Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como se faz uma rosa vermelha, detalhe, à la prima, ou seja, do início ao fim. Como vocês podem ver, a tela já está com fundo feito, a rosa está ali riscada em branco e detalhe, de repente você vai falar, professor, mas e esse fundo que já está feito, eu não vi como o fundo foi feito? Procura aí pelo vídeo, tem um vídeo no nosso canal mostrando como o fundo dessa tela foi feito. Outra coisa, toda semana, agora, nós teremos um conteúdo exclusivo aqui no canal, de um a dois vídeos, então eu peço encarecidamente para você se inscrever no canal, 100% gratuito e também ativar o sininho. Detalhe, quem fará essa rosa não sou eu, e sim o professor Marcos Veneli, dá um joinha aí, professor? Detalhe, hein? Privilégio aqui do canal, Veneli vai estar sempre com a gente. Ele vai pintar a rosa agora para vocês e eu vou fazer a parte mais fácil, que é só ir narrando a cena. Pode começar, professor, por favor. Ó, o professor vai começar ali pelas folhas de baixo, ele está trabalhando nesse momento com o verde, ver-se e o sépia. Pode mandar ver, professor, esquece de mim. Ele vai ali ao redor da pétala, fazendo os detalhes da folha. São três folhinhas ali que a gente tem debaixo da rosa, tá? Então, ali, essa mistura que o professor está passando, está um pouco diluída ali no óleo de linhaça e ao verde, ver-se com um pouquinho de sépia. Por que um pouquinho de sépia? Para tirar aquela euforia do verde, tá? Deixar um verde mais escuro e fazer uma sombra ali, ó. Pode ver que o professor está deixando o fundo bem ralinho, que aí depois ele já vem trabalhando com as tonalidades mais claras e escuras para poder dar os contrastes ali na folha. Pode ver que é uma pincelada sem muito compromisso, é mesmo para preencher o fundo que já estava ali. Olha que bacana, pessoal. Estou gostando disso, hein? Ficar aqui só narrando, hein? Acho que eu vou levar isso mais a sério. Professor, você está perdido. Vai ter que pintar toda semana agora. Olha lá que bacana, pessoal. Um fundo bem tranquilo, na boa, bem transparente, envolvendo pouca tinta na tela. Olha, ali na parte, na base da rosa, ele está investindo um pouco mais no sépia. Então, você pode ver que ela fica mais escura a partir do momento que se aproxima ali das pétalas. Olha lá que legal, pessoal. Detalhe, olha como tem bastante sutileza na hora da folha. Não é aquela folhinha quadradinha. Você já vê que ela dá umas despontadinhas para o lado. Ali, ó. O fundo feito das três folhas. Cara, que legal isso. Muito show de bola ficar narrando. Detalhe, só olhando aqui, ó. Agora ele vai jogar a luz. Ele misturou o amarelo de cadmo com o verde inglês. Já fez ali um teste de luz na folha. E, ó. Já vai puxando a pincelada e dando a luz. E deixa bastante tinta já sobrando na tela e já dando o formatinho da folha. Olha que bacana. Você já consegue ver o contraste de luz e sombra ali em poucas pinceladas, ó. Ali que está fazendo a parte da luz. Que está refletindo na dobra da folha. E agora ele está investindo um pouco mais ali na parte luminosa. Muito show de bola. Agora o professor, assim como eu, está caçando umas tintas lá que de vez em quando some. Professor, precisar de alguma coisa? Branco. Legal. O professor pegou agora o branco. Para dar uma acelerada ali. Na mistura junto com o verde inglês. Que aí ele já vai trabalhar mais a parte de luz ali, ó. Olha que show. Poucas pinceladas do centro. Caminhando para a extremidade da folha. Detalhe. Ele puxou só de um lado. Por quê? Dessa forma ele consegue definir aonde a luz está batendo com mais intensidade. E na parte de cima ele faz o que nós chamamos de recorte de ponta da folha. Olha. Com poucas pinceladas então você já tem a parte de luz feita. E agora ele vai fazer a mesma na outra aqui embaixo. Lembrando pessoal, eu falei na outra aula, quando eu fiz o fundo da tela, que a luz estaria vindo nesse sentido. Tranquilo? Só para a gente ter a referência. Por isso que a ponta da tela ali onde eu fiz, ela é mais clara. Olha que legal. Olha que folha diferente, gente. Às vezes a gente fica muito preso ali naqueles detalhes, fazer a coisa bem arredondadinha. Que nada, galera. Folha mais solta. Uma folha mais vivida, assim como eu, entendeu? E bota a bebida nisso. Já são 50 anos de janela. Agora ele está dando a luz de novo. E para não ficar tudo muito igual, agora ele está investindo bastante no amarelo. Amarelo de cádimo. Então, se você olhar de uma folha para outra, você vai perceber que tem tonalidades diferentes. Apesar do fundo ter sido feito todo com verde, versi e sépia, as luzes o professor está aplicando de maneira diferente. Então, ele usou um pouco de branco. Agora ele está investindo um pouco mais no branco, já com o amarelo de cádimo. Então, se você olhar as três folhinhas ali, elas têm mais ou menos o mesmo perfil, né? Mas, ao mesmo tempo, estão diferentes aonde? Na questão da tonalidade. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Bem detalhe. Beleza. Professor, eu vou pisar aqui na rodinha da cadeira, para a cadeira não vir para trás. Gente, que espetáculo. Que privilégio. Tenho certeza que esse vídeo vai contribuir muito para quem está afim de começar a pintar rosas. Por que a gente escolheu fazer só uma rosa, não um monte? Porque o vídeo tem que ser objetivo para você poder aprender de verdade. Se não, a gente mostra uma estrutura com um monte de coisas e aí o vídeo fica muito longo. Pintando a rosa diretamente, uma só, o foco fica em como aprender a fazer essa rosa. E nós já vamos para esse passo agora. O professor está ali escolhendo os pincéis. Legal para começar a fazer o pincel. Legal, professor. Manda bala. Agora nós temos ali o carmim. O professor vai misturar um pouco o carmim. Beleza. E o sépia. Seu perfil apareceu só um pouquinho aqui, professor, mas fica tranquilo. Só vi a pontinha do seu nariz aqui. Show de bola. É muito legal. Ó, o professor começa a pegar o miolo, jogando o carmim e o sépia. Bem escurão mesmo, tá, galera? Mas ó, que é um marrom meio avermelhado. Quando você mistura o sépia com o carmim, eles são cores que se complementam. Então, o fundo da rosa vermelha tem que ser uma tonalidade bem mais carregada para dar o contraste depois, quando a gente jogar as luzes, entendeu? Ali no meio. Então, nesse momento, ó, é carmim e sépia. Você pode ver que as pinceladinhas ali fazem o formato da vírgula. Agora, o professor foi ali na base da rosa, que é onde a gente vai ter intensidade ali de sombra e já fez um arco ali, o formato de uma xícara. Eu falei até aqui num vídeo que quando a gente faz a rosa, o desenho tem o formato de xícara. Ó, o professor vem com a sombra, o lado que vai estar mais escuro, e já vai automaticamente deixando as partes onde vai ter mais luz. Então, nesse momento, o que o professor está fazendo? Ele está definindo para vocês quais são as partes mais escuras da rosa. Olha que legal, gente! Que aprendizado! Show, né? Conto muito com vocês aí para compartilhar esse vídeo com a galera, para todo mundo vir aqui no canal, se inscrever bonitinho, ativar o sininho e contar com a gente para toda semana ter um vídeo novo por aqui. Olha que legal, como a gente já começa a observar, a rosas, tudo bem que ela já estava riscada ali, mas ela começa a tomar forma na nossa frente, somente com algumas pinceladas ali de sombra. Sempre lembrando, o professor está usando ali o sépia e o carmim. Por isso que está esse bordô, digamos assim, na rosa. Mais uma vez, ali uma parte também que pega a sombra, o contorno da rosa. Show, né? Quem olha assim e fala, nossa, será que isso vai sair uma rosa aí? O professor borrando esse monte de coisa. Galera, já vi esse homem pintar muito. Vocês vão ver que bacana que fica isso. E outra, né? Marcos Veneli, né? Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Inclusive eu. Show de bola. Olha, galera, já está definida ali as partes mais escuras. Talvez o professor ainda inviste em alguma coisa ali na parte de sombra, né? A gente tem que só acompanhar aqui. Ah, não. Agora vem ele. Vermelhão chinês, hein? Já está dando as pinceladas ali. E ele já vai começar a trabalhar a parte de luz da rosa. Lembrando que a luz está vindo daqui, tá? Está incidindo daqui, galera. Por isso que o fundo lá na parte superior está mais claro. A base do fundo é mais escura. E o professor está começando a dar as luzes ali no miolo. Muito 10. Muito legal. Antes a gente tinha os passo a passo nas revistas. E muitas vezes a gente se perguntava. Nossa, como que ele fez essa pincelada? Por que ficou nesse formato? Está aí, galera. De cima para baixo. De baixo para cima. Ele vai já dando o formato ali. Pode ver que naquela outra ponta ali do outro lado. Vou pôr meu dedinho aqui, ali. Ele já está colocando mais luz. Por quê? É onde vai dar o reflexo da luz que está vindo nesse sentido aqui. Vamos acompanhar. Olha que bacana. E detalhe, hein? Numa boa. Sem se precipitar. Sem fazer com que a coisa... Sem antecipar com a ansiedade. Às vezes a gente, quando começa a pintar, tem muita ansiedade. Quer ver logo o fim da composição. Ou seja, ela de flor, de paisagem. E a ansiedade nesse ponto atrapalha um pouco. Então, a gente precisa primeiro investir naquilo que é necessário. Que é o fundo. E o fundo tem que ser bem feito. Tem que ter o contraste já definido de luz e de sombra. Por quê? Porque depois, quando o professor jogar as luzes, de fato, que são as luzes intermediárias e as finais, esse trabalho que ele está fazendo agora do fundo, que é um privilégio você poder ver como o profissional que vive da arte faz, é que vai fazer toda a diferença lá na frente. Então, vocês já estão vendo aí, ó. Que bonito que está ficando essa composição só no fundo. Só no fundo. Ah, eu achei que o fundo era só eu jogar. Não, não é, galera. O fundo tem que ter essa composição já pronta. Fica mais fácil depois também para você jogar as luzes no lugar certo. E você vê, esfumaça bem, bem mesmo a tinta. Deixa ela bem espalhada. Lembrando, o fundo foi feito com sépia e com carminho e agora o professor está usando o vermelho chinês, o vermelhão chinês. Não sei porque a tinta tem esse nome, mas é o vermelhão chinês. Olha que bacana, galera. Aí tem alguém que está pensando assim, aquele miolinho ali, ele não vai preencher? Eu não vou perguntar, só vou ficar olhando. Daqui a pouco acho que ele preenche. Acho que com um tom mais claro ali, né? Olha que bacana. Ainda bem que eu ajudei no fundo também, né? Já pensou? Senão ia ficar aqui de graça, sem fazer nada. Ó, o professor misturou agora um pouco de laranja de cádimo. Olha lá. No... Não fica tranquilo, não está aparecendo não, professor. Tá bom. Ah, não. Desculpa. Não é o... O professor me corrigiu aqui. Não é o laranja de cádimo, não. É o vermelhão... É o vermelho francês. Olha o miolinho ali, ele está preenchendo com o vermelho francês. Olha que legal. Tudo até o momento agora esfumaçado. Mas olha como você já enxerga a composição da rosa. Isso é muito legal. Ó, bem de boa. O narrador aqui falou errado, né? Tinha falado que era o... O laranja de cádimo e não é. Foi o vermelho francês. Pode ver que as pinceladas... Já dão o efeito ali das pétalas. Uma sobre as outras. Depois o professor define mais. Nesse momento ele só vai mesmo investindo ali na... Nas cores, nas primeiras luzes, digamos assim. Justamente aonde ele deixou marcado desde o início, quando ele fez o fundo. Está vendo a importância do fundo da rosa ser bem feito? Olha que bacana, pessoal. É um privilégio. Vou ter que trabalhar, ralar muito aqui no canal, hein? Vamos ralar bastante aqui. Eu vou ter que ralar bastante. Porque olha... Olha isso, galera. Que bacana que está ficando isso. Show de bola. E ala prima, hein? Privilégio. Se alguém tinha alguma dúvida de como o Marcos Veneli começava a fazer um trabalho, está aí, ó. Olha que bacana essas luzes, essas primeiras luzes, em relação ao que foi feito até agora. Então você já vê ali o meio da rosa, já com a introdução, já com a introdução das primeiras luzes e as pétalas ao redor. As pétalas maiores ali que estão desabrochando. Agora o professor vem ali no miolinho, ó. Pinceladas curtas. Definindo um pouco mais, com um pouco de transparência. E você já vai enxergando aquelas pétalas menores que tem no meio da rosa. Pincelada invertida agora. Eu inventei o pincel ali. Ó, curtinha. Olha que bacana. Que eu falo, hein? Caramba. Mas eu tenho que narrar para vocês o que está acontecendo aqui. Ó, agora ele carregou mais a tinta. Como ela, a prima, galera. Ele precisa carregar mais e deixar a tinta sobrando na tela. Porque senão a tinta funde uma na outra e não dá o efeito da luz. Se esse fundo estivesse seco, o professor trabalharia com menos tinta. Mas aqui ele precisa bastante. Então só para vocês terem uma ideia, Essas pinceladas agora estão sendo feitas com o laranja de cádimo, perdão. E o vermelho francês, que é mais claro que o vermelho chinês. Ó, as pinceladas de baixo para cima. Para fazer as pétalas que estão ali na parte superior da rosa. Olha que bacana, pessoal. Bem delicada, a mão bem leve. E deixando ali aquela vírgula, né? Digamos assim, invertida na parte de cima. Então como a luz está pegando na base da... Na base, não, perdão. Na ponta da pincelada, aqui ó. Então a luz é investida aqui. Agora a luz é mais forte desse lado. Que é onde o professor vai dar ênfase agora na pincelada. Olha lá que bacana. Olha lá. Show, né? Então vocês verem que para pintar uma rosa vermelha não é só o vermelho, né? Começamos com sépia. Carmin. Depois viemos com o vermelho chinês. Fazendo a parte ali da luz. Primeiro o professor fez as sombras. Aí deu as primeiras luzes ali com o vermelho francês. E agora ele está trabalhando com o vermelho francês e também com o alaranjado, ou melhor, com o laranja de cátimo. Legal, professor. Show, hein? Olha como ele muda a posição do pincel. Para que você veja a luz batendo e sumindo ali, fazendo um degradê, né? Naquela pétala que está invertida. Ali na ponta também, bem na pontinha, ó. As luzes. Para dar profundidade ali na pétala. Muito legal. Show. Agora é o momento ali em que o professor tampa e destampa as tintas. Para ver se elas estão todas ali, se ninguém fugiu. Não pode enri que eu tenho problema. Eu estou muito bem aqui como espectador. Acho que eu vou pedir para o professor gravar uns cinco vídeos por semana. Ah, galera. Seguinte. Deixa eu parar de falar muita coisa. Enquanto o professor mistura as tintas aqui. Depois comentem aqui, deixem nos comentários, que tipo de flor que vocês gostariam de ver. Ah, professor, eu gostaria de ver uma rosa amarela. Ah, professor, eu gostaria de ver um amor perfeito. Ah, professor, eu gostaria de ver uma tulipa. Vamos deixando as informações aqui. A gente vai fazendo uma coletânea do que vocês comentarem. Pode mandar bala, professor. Daqui a pouco eu narro. E aí a gente depois faz para vocês com bastante carinho. Tá bom? E agora o professor está vindo direto no laranja. Olha só, que show. O laranja de cádimo com o amarelo de cádimo. Seu rosto está saindo um pouquinho aqui, mas fica tranquilo. Professor, você vai ficar mais famoso além do que você já é. Olha as pétalas agora. Olha as luzes com mais intensidade. As definições ali. Agora mais no arremate, no meio ali. E bem carregado de tinta. Por quê? Lembrando, essa é uma obra à la prima. Então não dá para ser diferente. Se o professor não carregar no pincel e não deixar a tinta sobrando na tela, ela se funde com a tinta que está molhada embaixo e aí não dá o efeito. Tá? E eu vou falar para você que eu gosto muito, muito da tinta sobrando na tela. Mas não é pouco, não é muito. Fica muito legal. Ajuda a dar volume também. Olhem as pinceladas ali, sempre sobrepostas, agora invertidas, porque a luz está pegando somente na ponta dessas pétalas. Olha que show. Sensacional, né galera? Espero que vocês estejam curtindo tanto quanto eu, que estou vendo isso aqui ao vivo. Bom, o professor vem nas pétalas mais abertas ali. Você vê que o compromisso com a pincelada, ela é bem nas pontas ali, ó, da luz. Por quê? Porque ele já fez a primeira luz ali. Olha que show que está isso, pessoal. Sem contar que as rosas que estão aqui no fundo também, que vocês estão vendo, show de mola, né? Acho que alguém está assistindo o vídeo e está falando, nossa, e essas rosas amarelas aí no canto? Quais são as cores que eles usaram? Beleza, se te interessa, deixa aí nos comentários. Quem sabe, de repente, o próximo vídeo não é uma rosa amarela. Quem sabe? Olha que bacana. O professor deu as pinceladas e depois puxou o pincel para baixo, carregando com ele ali um degradê, digamos assim, nessa pintura alaprima. Professor, eu tenho que ficar falando? Senão eu só fico contemplando. Sim. Tá? Olha, aqui você pode ver que ele deixa o pincel escapar um pouco na tela e com a mão bem leve, e ele acaba formando algumas falhas, eu vou mostrar aqui, ó, que dá a impressão de que a pétala, ela está bem desgastada, já meio transparente. Isso é muito bom. Vou falar para vocês, viu, galera? Não é o acaso, não. É intencional, tá? Estamos falando aqui com um profissional das artes, né? O professor aqui, Marcos Veneli, é fraco, não. Por que vocês acham que eu vim beber dessa água aqui? Porque sabe o que está fazendo. E muito. Olha que sensacional, pessoal. Alaprima, hein? Privilégio. Desde o início. Lembrando que o fundo da tela, humildemente, foi feito por esse daqui que vos fala. Para ajudar nessa composição belíssima do Marcos Veneli. Olha a sobreposição ali. Que show, galera. Que show. Show demais. Eu combinei com o professor aqui um segredinho, que na hora que ele terminar, ele só vai fazer um gesto assim, tipo, aí eu já vou saber que chegamos ao fim, né? Porque o artista é que sabe quando ele termina de fato a obra. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Curto espaço de tempo. E a gente teve o privilégio de ver, desde o começo, como se faz uma rosa vermelha. Agora, o professor pegou bastante ali o laranja de cadmium. Misturou com um pouquinho do branco, mas bem pouquinho branco, tá? Para não ficar um laranja de branco, sabe? E vai colocar mais uma sobreposição de luz ali. Vou ter que me esforçar nas paisagens aí para competir com essas flores aqui no canal, hein? Jesus! Nossa, professor, está ficando muito bom. Muito bom. Não é pouco, não. Olha que legal. Ele fez um corte agora da pétala invertida, ó. Olha, como se ela tivesse dobrada. Fala sério, né? Que coisa bacana. Acho que o vídeo está ficando bem esclarecedor, hein, professor? Por ser o primeiro nosso aqui no canal, está show de bola, hein? Ansiedade da estreia, né? Até eu também. Falei, vou ter que ter competência para narrar tudo direitinho. Por favor, não reclame de mim. Falem que eu narrei direitinho. Ó, bem na ponta agora, das pétalas, onde tem maior incidência de luz, o professor está acrescentando ali o... laranja de cálido com um pouquinho de branco. Mas é bem pouco branco, tá, galera? Lembrando para não ficar esbranquiçado. Trabalho primoroso. Ó, bem carregado. Pincelada leve, porém carregada. Lembrando que esse é um trabalho lá prima e essa rosa está molhadaça. Molhadaça. Porque nós estamos apenas a 24 minutos pintando desde o começo das folhas até agora. O professor dá aquela olhada assim de longe. Sabe quando o artista olha assim? No desenho ele coloca um dedo assim para ver se está tudo bem. É o que eu estou vendo aqui, tá? E limpa o pincel. Agora ele vai fazer uma coisa que eu já fiz até um vídeo falando sobre isso. A gota, galera. A gota. Ah, professor, aí você vai humilhar demais, né? A gotinha que eu fiz no outro vídeo. Mas tudo bem. Ele está misturando carmim com sépia e um pouquinho do vermelho chinês. Aí ele vai na pétala mais iluminada ali, de maior destaque. Eu fiz um vídeo sobre gota, hein? Procurem ali depois, ó. Porque foi aqui que eu aprendi. Colocou bem leve ali a parte escura. Ele vai investir mais na parte escura, porque como está bem molhado, ele precisa dar o formato ali carregando na sombra da gota. É difícil, viu, galera, fazer a gota com a pétala bem molhada assim. Nós estamos bem assessorados pelo profissional aqui. Olha que bacana. Ali é só a sombra. Agora com um pouco mais de luz, vocês já vão ver o formato que agora é na base da gotinha. Olha lá. Bem suave. Você viu poucas pinceladas, bem delicadas, a mão bem leve. Um pouco mais de luz ali na base da gota. E agora vem aquele toque onde tudo fica perfeito, que é justamente o branco. É a luz na parte superior da gota. O branco com um pouquinho ali um pouco manchado. Olha que delicadeza, que sutileza, galera. Olha que composição legal para quem queria aprender uma rosa vermelha. Concluído, professor. Galera, é isso. O professor está aqui olhando, admirando a obra dele com uma cara de satisfação enorme. Eu vou segurar aqui só na faça cadeira, professor, porque eu vou ajeitar aqui bonitinho. Pessoal, é o seguinte. Tudo que nós estamos fazendo aqui no canal é com bastante carinho para vocês. Um conteúdo 100% online, gratuito, e nós seremos sempre bem objetivos nos temas para que você possa aprender de fato. Então, eu peço encarecidamente, mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho para notificações, porque toda semana nós teremos novidades. eu trabalhando a parte de paisagem que curto bastante e o professor com esses florais maravilhosos. Deixem os comentários aí o que vocês querem ver nas próximas aulas. A gente vai fazer em um acumulado tudo isso com pila e vamos trabalhar aqui para vocês. Vamos promover a arte para vocês. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Gostado? Até a próxima. Valeu, um abraço!